Se você tem interesse em gerar renda extra de 50, 100, 200 reais ou até mais por dia precisando apenas do seu smartphone com acesso à internet, então clica no primeiro link da descrição. Você é Dr. Doolittle? Você é Dr. Doolittle? Everyone pack your bags! I'm unavailable. You can talk to animals. Yes. It's okay to be scared. When I think to myself. Hello, Barry. Hello, Luch. This is very bad. So now, we just belong together. I'm coming, Doc! Oh, what a wonderful world. Nobody told me there'd be a dragon! I'm too beautiful to die. I'm coming, I'm too beautiful to come, don't believe it. Love you, baby! We are my honor, I'm too beautiful to die. Thank you. I'm coming.